Nesse vídeo eu vou estar falando 5 coisas que você deve pegar aí no primeiro Sia pra deixar o seu game mais fácil Então já vai deixando o like, inscrevendo e ativando o sino porque isso ajuda demais o canal e bora pro vídeo Bom, o link do Second Sia não funciona, cara, não tem como enfrentar aqui Sia aqui Então eu vencei aqui em trazer um conteúdo aqui ajudando a galera mais nova aí que tá aí dentro do King aí Que começou agora ou coisa do tipo Então se você é mais pro player aqui, esse vídeo aqui não vai te ajudar em muita coisa Mas enfim, se você é novo, isso aqui vai te dar aqui uma certa ajuda Porque eu separei 5 coisas aqui que você deve estar pegando aqui no First Sia que vai te ajudar Começando aqui, rapaziada, pelo Soro Sim, o Soro aí que é basicamente aqui o teleporte Como eu gosto de chamar aqui, o passo flash, cara Basicamente o que faz é isso daqui, rapaziada Se você não conhece, vai teleportar E você me pergunta assim, mas coge, pra que eu preciso disso? Bom, lá vai então, cara, isso aqui é muito bom pra você sair de skill Seja de boss ou até mesmo de player É muito utilizado aqui em PvP Então se você gosta de bater um PvP Você vai precisar aqui Mas mesmo que você não goste Como eu disse aqui, se um boss te solta uma skill ali Você pode estar saindo utilizando esse teleporte Também é muito útil aqui caso você bugue aqui Vamos usar um exemplo que você trave aqui dentro da parede Daí você pode colocar o trava shift aqui e usar o teleporte Vou tentar aqui usar aqui dentro pra vocês terem uma noção mais ou menos do que eu quero dizer É, por exemplo, vamos supor que eu esteja bugado aqui Vocês vão usar o trava shift assim, beleza? E daí vão usar o teleporte e vão estar saindo Mas coge, aonde que eu pego isso aqui então? Bom, eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui bem rapidinho Onde que você pode estar pegando Pra deixar um cardzinho aí do vídeo aí, tá, rapaziada? Ensinando como você pode estar pegando e também pegando o haki Mas bora lá, rapaziada Basicamente é nessa ilha aqui, tá? Então você vai entrar aqui dentro dessa casinha E vai estar aqui falando com esse NPC Esse NPC vai falar algumas coisas e vai acitar o valor Daí é basta você comprar Dá a accept aí E você já vai estar aqui com esse teleporte muito útil E que você só pode estar pegando aqui no First Sea É isso mesmo Então se você não pegar agora e for pro Second Sea E você querer estar pegando isso daqui Você vai ter que voltar pro First Sea Então já pega aí quando você estiver no First Sea mesmo Pra poupar aí trabalho Nosso segundo item é aqui E o mais importante aqui deles aqui É claro, né? Os hakiis Que eu tô falando aqui do haki da visão aqui E o haki do armamento Esses dois que são extremamente importantes, cara Você vai precisar aqui deles aqui Eu vou dar aqui uma explicação básica aqui Conforme eu for pegando aqui os hakiis E também vou mostrar no mapa Mas como eu disse No final do vídeo eu vou deixar um card ali Que eu ensino você a pegar aqui o soro E todos os hakiis Mas bora lá Então, bem Aqui na ilha de Sky Vocês vão vir bem nesse NPC aqui E vão estar falando aqui com ele Vai falar aqui algumas coisas Vai te dar aqui o preço E daí é só você comprar, cara E daqui é o haki da visão Esse haki que é muito importante E eu vou estar aqui mostrando pra vocês Todos os meus hakiis aqui Estão no V2 Ou seja, eles estão aprimorados aqui Eu pretendo fazer uma dica aqui pro Second Sea também Cinco coisas que você deveria pegar Então relaxa aí, cara Que eu vou fazer também um pro Second Sea aqui E vou estar falando, obviamente, do hakiis aqui V2 Mas bora continuar O haki da visão, ele serve pra você estar esquivando, cara Então se você reparar aqui, ó Vai ter uma esquiva Sete, que é dezesseis Cinco E daí você vai aqui esquivando Sem falar que você consegue ver aqui também o seu adversário O meu, ele tá aprimorado, rapaziada Então ele vai bem mais longe e tal Mais bufado aqui, né Porque como eu disse Ele tá aqui no V2 Mas serve aqui pra você esquivar E ver também ali o oponente Então bora agora, rapaziada Aqui pro segundo haki Que é o haki aqui do armamento E esse daqui também é muito importante E bom, chegando aqui nessa ilha, rapaziada A gente vai entrar aqui E vai estar falando aqui com o nosso querido coroa aqui, né E ele vai estar aqui te vendendo o haki aqui do armamento Aqui, aqui vai estar o preço Basta você dar accept aqui Claro que com esse valor A gente vai ter que ter esse dinheiro aqui que ele falou E daí a gente já vai poder aqui Tá com o haki Ah, uma coisa que eu esqueci de falar É que pra você ativar aqui no PC, tranquilo O haki da visão é o Y E pra você ativar agora o haki do armamento é o T E caso você não saiba aqui pra que serve o haki do armamento Eu também vou estar aqui falando pra vocês O haki do armamento serve pra você Tá aqui batendo em quem é logia Então se o adversário estiver utilizando uma fruta logia Você tem que ativar aqui o haki do armamento Pra tá dando dano nele, beleza? E também aqui, ele também te dá aqui Um aumento aqui no seu dano Ou seja, quando você ativa o haki aqui Você ganha aqui um danozinho a mais O meu tá aprimorado mais uma vez Mas eu vou fazer uma demonstração aqui bem rapidazinha Tá? Então a gente deu aqui quase 3k de dano E agora aqui a gente deu aqui 2k 704 Então como vocês podem ter reparado Sim, a gente deu aqui um danozinho a mais Com o haki aqui do armamento ativo É claro que eu nem dei tanto dano assim Porque eu não tô com ponto aqui em suorde, beleza? Mas esse aqui não é o foco Então bora aqui agora pro nosso terceiro aqui Coisas que você deveria pegar aqui no First Sea E o nosso terceiro é ele É claro que tinha que ser aqui O estilo de luta aqui do Ciborgue aqui Que ajuda demais se você tiver aqui no First Sea Isso porque depende aqui da sua sorte também Se você já tiver uma logia Muito provavelmente você não vai ficar utilizando aqui O estilo de luta do Ciborgue aqui toda hora Mas ainda assim se você enfrentar um boss Vocês vão ver aqui que eu tô logia, tá? Eu tô com a light aqui Eu vou tomar dano Porque boss dá dano independente se você tiver aqui com fruta logia ou não Então você sim vai tomar dano ali dos bosses Mas de NPC não E aí se você não tiver logia Que isso cara, ele me seguiu aqui em cima Se você não tiver logia Aí mesmo que você vai tomar E vai tomar muito dano Cara, você vai tomar dano ali de NPC padrão Você vai tomar ali dano de boss Então aqui O estilo de luta aqui do Ciborgue aqui É muito bom Mas por que que ele é bom, Coisa? Bom, primeiro eu vou te mostrar aqui, né? Ele aqui certinho aqui O valor e tudo mais Então tá aqui o valor Basta você falar com ele aqui Ter o dinheiro e der a sept aqui pra comprar O meu Ciborgue aqui Estilo de luta do Ciborgue Tá no V2 aqui Eu tô com tudo no V2 já Mas, enfim O estilo de luta do Ciborgue Serve pra você tá curando vida Ou seja, eu vou me dar dano aqui, tá rapaziada? Pra perder vida E depois vou utilizar aqui só pra mostrar mesmo Então bem, rapaziada Eu perdi bastante vida aqui Agora vou tá usando aqui o self-repair aqui Que é o E E olha quanta vida que eu tô curando É claro que como eu disse Eu tô com o estilo de luta V2 aqui do Ciborgue Então a minha cura vai ser bem mais forte do que a V1 Mas ajuda demais, cara Você consegue aqui tá curando vida E manter aqui um sustain E não ficar morrendo toda hora E agora o quarto item da lista aqui E eu quero deixar aqui bem claro Que esses dois últimos itens aqui da lista O quarto e o quinto Vai ser algo mais pessoal Que eu acho aqui importante De vocês estarem pegando Enfim, vamos lá E eu tô falando aqui, cara Do tridente desse boss aqui Sim, esse tridente aqui dropa E é o tridente que eu tô aqui utilizando E você vai me perguntar assim Mas Koji, pra que que eu quero esse tridente? Bom, primeiramente eu quero dizer que Pra você dropar esse tridente Você vai ter que tá enfrentando esse boss aqui Que é o boss aqui da última ilha aqui Do First Sea, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês É a última ilha até você ir pro Second Sea Então já que você já vai ter mesmo Que enfrentar esse boss Tenta ficar aqui até dropar ele E aí você vai me perguntar de novo Mas pra que Koji? Bom, esse tridente aqui Você vai precisar dele Pra fazer a Shark V2 Shark aqui seria a raça A raça que eu tô utilizando, né? Ela tem a V1 e também tem a V2 E mas pra que que eu quero a Shark V2? Koji, você ainda não me explicou E bom, lá vai então A explicação aqui dessa raça Primeiro que essa raça aqui Ela tem regen de vida Caso fique dentro da água Isso mesmo Ou seja, a regeneração de vida dela É mais rápida aqui Se você ficar aqui dentro no mar Outra coisa é que você não toma dano da água Mas voltando aqui Pra em relação ao regen aqui, né? Regeneração de vida aqui Do Shark V2 Eu tenho vídeo falando aqui Sobre todas as raças V1 e V2 Eu vou deixar no final também Um cardzinho Pra você ver aí completinho aí E tirar qualquer dúvida que você tenha Agora voltando aqui pra parte do mar Vamos começar aqui Ela é mais rápida aqui Do que os barcozinhos padrões Como você pode reparar aqui Eu sou bem mais rápido aqui Do que aqueles barcozinhos bem padrões aí Tá, rapaziada? Então se você não tem o barco do Mihawk Ou então você não tem aqui Tá, rapaziada? Uma light Você pode estar utilizando aqui A Shark que vai ser aqui bem melhor Fora também o mais da hora aqui, tá? E é por isso que eu tô aqui recomendando ela também É que pelo fato de você Não tomar aqui dano da água Caso você tenha aí Não tenha, né? Uma internet muito boa Ou um celular Ou até mesmo um PC aí Não seja um dos melhores E acabe aí travando Você não vai ter que se preocupar aqui Em tomar dano do mar Caso você lague aí E cair na água aí Você não vai tomar esse dano Até porque no segundo Cia aí No Second Cia O que mais você vai enfrentar Muito provavelmente aí Vai ser Cia e Hydra, tá? Se você não sabe o que é Cia e Hydra Eu recomendo você ver aí Alguns vídeos do canal Que eu enfrento aí Esses bosses aí E cara, esses bosses ficam aí Praticamente na água Então você pode estar aí Utilizando a Shark V2 Tanto pra estar recuperando Mais vida aí na água Também como aí Tá não tomando dano aí De água aí Caso você enfrente esses bosses E também seja aí Meio largado, cara Então eu recomendo bastante Você pegar aí A Shark V2 E também tem vídeo no canal Ensinando como pega aí Todas as raças Então eu vou deixar aí Um cardzinho pro final do vídeo E a última E sinceramente aqui Não tão importante O Snake Man Aqui da Goma Vou até estar comendo aqui Pra demonstrar aqui Pra vocês do que Que eu tô falando E basicamente, rapaziada É isso daqui O B, mano Muito brabo E isso aqui Dava muito dano, cara Ainda dá bastante dano aqui Essa Gomu Zona Aqui, velho Olha isso daqui, cara É o Snake Man Mano, buscou o cara Lá em cima, cara Pra vocês terem uma ideia Olha isso daqui, velho Buscou o cara Lá em cima Pra vocês terem uma ideia Essa fruta aqui Deixa eu tirar essa aqui Que isso aqui Larga meu PC No nível, cara Mas essa fruta aqui Com o Snake Man Fica muito boa E eu recomendo aqui Vocês estarem pegando Pra vocês pegarem aí Cara, vocês vão ter que fazer Aqui uma série de quests Aqui, beleza Pra tá desbloqueando Daí vocês vão vir Nesse NPC E vão tá falando Eu não vou tá mostrando Nesse vídeo Porque senão Ele vai ficar muito longo Beleza Mas vou deixar aí Mais uma vez Aí pro finalzinho do vídeo Onde vai ter um card Que eu ensino aí Como você pode tá aí Pegando o Snake Man, né Mas bem, rapaziada Essas são as 5 dicas aqui De coisas que você Deveria pegar aqui No First Sea, tá Até porque A maioria delas aqui Que eu falei Só dá pra você pegar Aqui no First Sea O Jackiz aqui Os primeiros Você tem que pegar No First Sea Também aqui O Soro Você tem que pegar Aqui no First Sea O Tridente Você tem que pegar No First Sea O Snake Man Também só dá Pra pegar aqui No First Sea A única coisa aqui Que tem exceção Aqui é o Cyborg Que dá pra você Também tá pegando aí No Second Sea Tá, rapaziada Mas todos os outros Quatro Você tem que tá aqui Pegando no First Sea E sinceramente Aqui eu acho Bem útil Até dei um monstria Aqui pra vocês Mas eu quero saber Aí o que que vocês acham Lembrando que eu vou Fazer aí uma parte 2 Aí também Do Second Sea Não esquece de deixar Seu like Se inscreva E ativar o sino Porque isso ajuda demais O canal Eu vou ficando por aqui Valeu Fui Até a próxima E tchau